Fala brothers e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, mano Aqui quem tá falando é teu brother Na Wormon E no vídeo de hoje eu tô trazendo um vídeo muito top, certeza absoluta Vocês vão curtir demais, porque nesse vídeo aqui eu vou tá mostrando pra vocês Todas as localizações das novas moedas de XP aqui da semana 2 Da temporada 3 do capítulo 2 aqui do Fortnite Lembrando vocês que eu já trouxe todas as localizações aqui da semana 1 aqui no canal Então velho, se você ainda não pegou todas as moedas, o vídeo vai tá aqui na descrição E brother, como no vídeo de ontem, aqui lá do top 10 dos combos mais tryhard Batemos a meta de likes, esse vídeo daqui também vai ter um código secreto Que vai tá em algum lugar aleatório do vídeo E velho, o primeiro parceiro, encontrar o código e me mandar lá no meu Instagram Que tá aqui na descrição, o código certo, junto com uma foto que tá me apoiando Da loja de itens lá do Fortnite com o código de criador Na Wormon Vai poder escolher entre um passe de batalha grátis, uma skin grátis Ou qualquer coisa que ele quiser da loja de itens do Fortnite E parceiro, se você quiser que tenha mais códigos secretos aqui nos vídeos Vamos colocar uma meta de likes nesse vídeo daqui E parceiro, pra moedas de XP, vamos tentar colocar a meta de 400 likes Então, se esse vídeo daqui bater a meta de 400 likes O próximo vídeo, depois da meta ser batida Também vai ter um código secreto Só que dito tudo isso, partiu direto agora para as localizações E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiramente, eu salve para a melhor namorada do mundo. Minha namorada é Jacqueline. Tem um t-shirt e um mozão com todo o meu coração. Então, eu salve para o brother Ricardo, para o Costinha, para o Jorginho, para o Tio Cat, para o Ryan, para o Pedro, para o Tomba Games, para o Gustavo e para o brother Cesar. Bom, galera, está a primeira parte do salve. Se tem um salve, eu não tenho na primeira parte, vai estar aqui na segunda parte, está em cima da minha cabeça. Que, mano, é a coisa mais justa aqui para todos os brothers que estão pedindo um salve e etc. Então, velho, se quiser algum salve no próximo vídeo, só deixar aqui nos comentários, que teu comentário vai aparecer sim ou sim aqui nos vídeos do canal. E, parceiro, também não esquece de deixar aquele likezão para bater a meta, para ter mais códigos secretos aqui nos vídeos do canal. Se inscreva, ativa as notificações, coloca na loja de itens, o código de criador na UAM. E, dito isso, partiu continuar agora com as localizações. E, dito isso, partiu agora com as localizações. E, dito isso, partiu agora com as localizações. O vídeo está até agora, está escutando a minha voz. É porque você curtiu do conteúdo. Então, se ainda não deixou o like, velho, dá aquele likezão que me ajuda demais. É só um cliquezinho. Se inscreva, ativa as notificações, coloca na loja de itens, o código de criador na UAM. Lembrando, aqui embaixo na descrição tem o vídeo aqui das localizações da semana 1, lá das moedas de XP. E, daí, nas próximas semanas também vou trazendo da semana 3, 4 e etc. E, agora, parceiro, em cima da minha cabeça estão aparecendo outros vídeos com conteúdo muito top. Se você ainda não assistiu, dá um cliquezinho, certeza que você vai curtir demais. Aqui do lado tem uma playlist de XP Fortnite. Que você curta esse estilo de vídeo, é só dar um cliquezinho. Se quiser gostar do próximo vídeo, só deixar aqui nos comentários. E os teus parceiros, o melhor não é. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e... Fui!